Não é exagero dizer que a trajetória do estimado pastor Petrúcio Pereira da Silva daria um filme. No roteiro não faltariam histórias de fé, determinação, firmeza de propósitos, superação de desafios e vontade de vencer sempre. Histórias de uma pessoa simples, muito querida e admirada por todos, que por sua trajetória, orgulha e dignifica sua existência. Mas para entendermos melhor esta bela trajetória, é preciso um breve mergulho no tempo. Petrúcio nasceu em Maceió, Alagoas, em 12 de dezembro de 1943. Teve uma infância simples, mas muito feliz com os irmãos e amigos. Ainda jovem, conheceu Janete de Araújo da Silva, que viria a ser sua esposa. Ambos eram jovens e podiam sonhar juntos. E mais que isso, com o casamento, constituíram uma bela e exemplar família de seis filhos. Os filhos casaram, vieram genros, noras, netos e bisnetos. Pastor Petrúcio, recém-casado, em busca de novas oportunidades profissionais e já membro da Igreja Assembleia de Deus, se transferiu de Maceió para Santos, em 1966, onde passou a congregar na igreja local, sendo inserido pelo então pastor, de saudosa memória, venerando o pastor João Alves Corrêa, então presidente do Ministério de Santos, acolhido no seio da família Corrêa, sendo sempre tratado como um membro da família. Na época, o atual pastor, presidente Paulo Alves Corrêa, tinha 15 anos de idade. De 1961 a 1977, permaneceu em Santos, passou de diácono, presbítero, evangelista, sendo transferido, em 77, para Poço Fundo, Minas Gerais, onde trabalhou por três anos, iniciando uma peregrinação por diversas cidades. De Poço Fundo, foi para Cajuru, já como pastor, de lá, Guachupé, Ubatuba, Vicente de Carvalho, em Santos, novamente Cajuru, São Sebastião do Paraíso, em 1986, pela primeira vez, depois Juquiá, São José do Rio Preto, Iguape, Cajati, novamente Rio Preto, na sequência, Ribeirão Pires, mais uma vez Vicente de Carvalho, Caraguatatuba, Santa Rosa de Viterbo, Boraceia, Pariqueraçu e, novamente, em São Sebastião do Paraíso, onde, desde 2001, pastoreia o Ministério de Santos. É, pastor Petrúcio, parece que foi ontem e 80 anos de vida se passaram, e 57 anos dedicados à missão neste ministério. É tempo de recordar, celebrar e, sobretudo, comemorar uma data única e especial. É tempo, sobretudo, de agradecer a Deus, que foi luz e guia em todos estes anos. Imaginem a abrangência deste trabalho de evangelização em todos estes anos do pastor Petrúcio. Verdadeira missão de vida, de doação, de entrega, de servir a Deus e ao próximo. Quantas vidas e famílias restauradas. Pastor Petrúcio jubila, deixando um legado importante de realizações no Ministério Santos, na comunidade, em sua família. Realmente um exemplo de vida, de retidão, caráter, ética. Tendo sempre a seu lado, há 61 anos, sua esposa, parceira e companheira de todos os momentos nesta trajetória, a querida Janete. Gratidão a Deus e a todos que fizeram e fazem parte desta bela trajetória de vida pessoal e profissional do pastor Petrúcio. Parabéns, pastor Petrúcio, pela jubilação. Que Deus, nosso Senhor, continue o abençoando. Parabéns, pastor Petrúcio, pela jubilação. Que Deus, nosso Senhor, continue o abençoando.